Devagarinho Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucada no tapa no vento Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucada no tapa no vento Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, 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 vai Vem sentar pro pai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar pro pai E eu vou mandar, cê vai fazer O movimento que eu trouxe pra você E eu vou mandar, cê vai fazer O movimento que eu trouxe pra você Vai, 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 vem sentar por vai, vai Vai, 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 vai Vai, vem sentar por vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eu dou pressão, o trator da brigadeira Guiri, guiri up, guiri up, guiri up, boy Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar e me chamar pra sair Cai pra noite e vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Entra no coração quebrado, fumando tá forte Várias bota no lugar, mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa neném com cara de malvá Descendo no Uber com as cunhada Vamos ver que com gosto de hoje amanhã arrasar Aproveita e me leva pra tua casa Promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar eu ligo a outra que ela tem Mamundão Essa vista desconsiderando o nega A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer bisqueira Essa vista desconsiderando o nega A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro mais foda e depois fuma um balão Ficou com tesão no brilho do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Giri, giri up, giri up, giri up Tranquila fumando no bom por aí Sempre na onda eu não deixa a vibe cair Se quiser colar, venha só me seguir Mamma, mamma, baby Foda que eu e ela era sal Aquela rama fora do normal Ela disse que quer conhecer fortal Viciou do meu flow, de estilo vetim criminal Essa vista desconsiderando o nega A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer bisqueira Essa vista desconsiderando o nega A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com tesão no brilho do cordão Puto cafajeste, cara de bandido Marketing de quadro, jeito que elas gostam Os playboy, meu Deus, bate que é perigo Sobe o serrão pra roçar no pior A vida bandida é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRE Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita perigosa Cara adiante, a mente maldosa Malada gostosa Vai sentar com força com essa rama cabulosa Vai sentar com força com essa rama cabulosa Doutor Precisa, outra porra brigadinha Todo cafajeste, cara de bandido Marketing de quadro, jeito que elas gostam Os playboy, meu Deus, bate que é perigo Sobe o serrão pra roçar no pior A vida bandida é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRE Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita perigosa A cara de ande, a mente maldosa Malada gostosa Vai sentar com força com essa rama cabulosa Maldita perigosa A cara de ande, a mente maldosa Malada gostosa Vai sentar com força com essa rama cabulosa Vai sentar com força, vai, vai sentar com força, vai, vai sentar com força Que essa rapa cabulosa, cabulosa, cabulosa E na hora que me escutar, vai ver que isso não é trama E precisar raciocinar, que beijo não resume em transar Mas quem sou eu, se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta Pois se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns E mais preciso de você, pra o rolê valer, então senta, vem Vai, 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 vai E é tão sarra, é tão sarra, a bunda no chão E é tão sarra, e é tão sarra, o porpozão O porpozão, vai, 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 é tão sarra, e é tão sarra A bunda no chão, a bunda no chão, e é tão sarra, o porpozão O porpozão, o porpozão Na hora que me escutar, vai ver que isso não é trama E precisar raciocinar, que beijo não resume em transar Mas quem sumiu, se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta Pois se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns E mais preciso de você, pra o rolê valer, então senta, vem Mulher, olha, senta, não vai, 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 vai E é tão sarra, vai, é tão sarra, a bunda no chão E é tão sarra, e é tão sarra, o porpozão O porpozão, e é tão sarra, e é tão sarra A bunda no chão, a bunda no chão, vai, vai, vai E é tão sarra, e é tão sarra, o porpozão, o porpozão Aqui vai Doutor Opressão, o Trator da Brigadeira Doutor Opressão, o Trator da Brigadeira E amanheceu, não vi você O que que foi que aconteceu, amor? Ontem era eu e você Mas vi que hoje tudo acabou A culpa é sua De acreditar no papinho das suas amigas Mas tá suave, vai que a vida continua Cê vai chorar quando me vê encontrar na rua E vai se arrepender Tu vai se arrepender por acreditar Nas suas amigas que só quer me dar Só fez se enganar pra poder sentar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar E amanheceu, não vi você O que que foi que aconteceu, amor? Ontem era eu e você Ontem era eu e você Mas vi que hoje tudo acabou A culpa é sua A culpa é sua De acreditar no papinho das suas amigas Mas tá suave, vai que a vida continua Cê vai chorar quando me vê encontrar na rua E vai se arrepender Tu vai se arrepender por acreditar Nas suas amigas que só quer me dar Só fez se enganar pra poder sentar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só da maldade o prato vai pegar Doutor, pressão, o trator da brincadeira O que tem na cintura dessa bebê quando ela se move Cintura de bola rebola, a bunda no ritmo desse baile Mudei meu DDD e cê não te atender, fica calma, bebê tão ilonte Eu vim nos prédios cê sabe, e lá vai se virar como pode Sou da terra do funk e do samba, garota você não me engano Pelo que eu te conheço cê faz conta a vitória, cala e se nega cê branca No meu bairro de você tem tantas, eu duvido você acerta quantas A Natália, a Raíssa, a Maísa, a Maíra, a Letícia, a Larissa e a Amanda Várias cores, jeitos, tipos de cabelos, cheiros diferentes, assuntos Todas queriam saber, me seguindo isso, que elas tinham engombo Fumaça sobe pra cuca, bebê tá maluca, vem sentando o ponto Eu vivo isso todo dia, não vem fingir que isso é coisa do todo mundo Quando vê o beck que os moleque fuma, chega o olho brilha Essa mocinha não é real como é leuca xilibra Quer me ver cara a cara, me tromba na acesso da favelinha Será que ela realmente me quer? O sol não aguenta ficar sozinha O que tem na cintura dessa bebê quando ela se move? Cintura de bola rebola, a bunda no ritmo desse baile Tem meu DDD e se não te atender, fica calma, bebê tô em Londres É que eu vim dos prédios, cê sabe, e lá vai se virar como pode Sou da terra do funk e do samba, garota você não me engano Pelo que eu te conheço, cê faz conta a vitória, cala e se nega ser branca No meu bairro de você tem tantas, eu duvido você certa quantas A Natália, a Raíssa, a Maísa, a Maíra, a Letícia, a Larissa e a Amanda A Natália, a Maísa, a Maísa, a Maísa, a Maísa, a Maísa Pra quem pensou que eu parei, olha eu aqui de novo Botando essa novinha pra subir e descer gostosa O que eu parei, olha eu aqui de novo Botando essa novinha pra subir e descer gostosa E o movimento é esse, que ela já conhece E a sua bunda sobe, e a sua bunda desce Então vai, sua bunda sobe, e a sua bunda desce E a sua bunda sobe, e a sua bunda desce Que desce, que desce, que desce, que desce, que desce Vem, sua bunda desce, e a sua bunda Joga assim, biva, biva Ei novinha, preste atenção Eu tô trazendo a nova sensação No meu comando tu me obedece Sua bunda sobe, sua bunda desce Quando eu ligo o paredão É aí que acontece E a sua bunda sobe E a sua bunda desce E a sua bunda sobe E a sua bunda desce Sua bunda desce Uê sua bunda Vai no chão Vai no chão Vai no chão A sua bunda sobe E a sua bunda desce Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem